Olá meu povo, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos para mais um Faça Você Mesmo? Hoje iremos fazer esse vaso aqui, ó, com essa forma que é um escorredor, né? Tínhamos esse escorredor um pouquinho mais antigo aqui em casa, então resolvemos fazer esse lindo vaso com esse escorredor. Espero que vocês também gostem, que incentive vocês também a criarem os seus próprios vasos, ok? Fique com as imagens, assistem até o final, hein? E se você já está gostando, te convido a compartilhar, comentar. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever também no canal, ok? E 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 se inscrever também no canal, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.